Por que que o teu casamento acabou? Com... Com o Lucas? Com o Lucas? Ah, porque teve situações, assim, dele comigo, que eu não gostei. Que eu achei que eu não tenho necessidade, eu não preciso passar por isso. E eu vou falar pra você de coração, Felipe, eu não me arrependo de ter casado com o Lucas um dia. É o Lucas que eu convivi e depois passei a estranhar quando vi certos tipos de atitude, né? Que eu não acreditava. Você foi apaixonada por ele? Pelo Lucas? Apaixonadíssima. O Lucas era um lorde, um príncipe. Depois, ele mudou. E tá tudo bem, quando ele mudou eu falei, não dá mais, tá tudo certo. Eu vou falar um negócio pra você, o que mais me doeu, foi... Porque ele que me atacou, né? E aí eu fiz uma live e respondi as coisas que ele fez e eu saí como errada, né? Eu acho que o que mais me doeu, assim, no fim da relação minha com o Lucas, é, ele dizer que ele, eu acho que ele foi dizer isso, eu acho que ele falou isso pra Fábia. É, isso foi pra Fábia. Que ele chegou em casa, me pegou na cama com outro, que ele se filmou e filmou a situação. Ninguém em São Consciência vai fazer uma coisa dessa, Felipe. Ele mentiu. Quando eu não tava trabalhando em São Paulo, eu tava com ele. Qual foi o momento dessa traição? Os meus porteiros que trabalham aqui há anos, falou, Dona Jojo, se a senhora precisar de testemunha, os meus vizinhos aqui, todo mundo, meus vizinhos, falou, Dona Jojo, se a senhora precisar de testemunha aqui, estamos aqui. Um absurdo. Todo mundo ficou indignado. Eu acho que isso pra mim foi a pior porrada da vida. Porque acho que... Ele podia falar que, ah, ela é grossa em certas situações. Agora, trair, eu acho que foi, pra mim, assim, uma pancada que eu não esperava de uma pessoa que dizia que me amava todo dia. Ele tá, ele tá, não cotado, né? Estão comentando aí que talvez ele esteja na fazenda, né? Do mesmo reality que você participou. E você teve uma medida aí que você tocou pra ele não falar do teu nome. Mas, inclusive, ele saiu em sua defesa há uma semana ou duas semanas atrás. Isso procede mesmo? Ele pode falar de você ou não pode falar de você? Tem, tem um processo que eu movi pra ele não falar de mim, né? Fiquei até assustada com ele me defender na internet, porque ele falou tão mal de mim. E depois ele me defender é de ficar assustada. Mas tá tudo bem, eu só desejo coisas boas pra ele. Sei que, no fundo, conhecendo a pessoa que eu convivi, ele se arrepende de muita coisa que ele falou, porque eu tenho certeza que teve muita pilha, né? Teve muita gente falando, vai, é o teu momento, né? E a gente, quando acha que tá por cima da carne seca, a gente acha que todo mundo é nosso amigo, mas na hora que a cruz pesar, não fica ninguém, né? E tá tudo certo, só desejo coisas boas pra ele. Não tenho raiva, porque eu acho que a gente dá aquilo que a gente tem. De fato, ele conviveu comigo e sabe a pessoa, a mulher que eu fui pra ele. Então...